Olá pessoal, então vamos continuar aqui os vídeos, agora falar sobre o método do escalonamento. Beleza? Então eu vou pegar o mesmo exemplo do vídeo anterior que eu terminei, que é x mais y mais z igual a 6, menos x mais y mais z igual a 4 e 2x menos y mais z igual a 1, tranquilo? Então qual a ideia aqui? A ideia do escalonamento, isso eu não vou ficar me alongando muito, mas é eliminar esse carinha, esse carinha e esse carinha aqui, e ficar só uma matriz que a gente chama de triangular, formar um triângulo aqui, beleza? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai multiplicar a equação por um número e acrescentar a outra, forçando sumir quem a gente quer, beleza? Então como assim? Então, está vendo que eu vou usar essa primeira equação para eliminar esse menos x. Se eu observo, olha só, se eu multiplicar essa linha por um, toda essa linha por um e acrescentar debaixo, o que vai acontecer? Eu vou copiar a primeira equação, beleza? Se eu multiplicar toda ela, vai ficar ela mesma, multiplicar por um vai mudar, x mais y mais z igual a 6. Se eu somar, x menos x, sumiu, vai ficar zero, então eu não preciso escrever. y mais y, 2y, z mais z, 2z, 6 com 4, 10. Mas será que é só somar mesmo cada linha? Não, não é assim, olha. O que vai acontecer? Está vendo que eu quero agora eliminar esse carinha? Esse carinha não está com 2 aqui, olha. O que eu tenho aqui é o número 1, então o que eu vou fazer? Eu vou forçar para aparecer um menos 2 aqui, como? Multiplicando essa linha por menos 2 e somando a essa. Como assim? Então x vezes menos 2, menos 2x, com 2x sumiu, beleza? y vezes menos 2 vai dar menos 2y. Com o menos y que tem, vai dar menos 3y, beleza? Então, deixa eu apagar aqui o que eu fiz. Tudo bem? Essa é a ideia, então aqui, deixa eu voltar. Então y vezes menos 2, menos 2y. Junto com menos 2y vai dar menos 3y. z vezes menos 2y vai dar menos 2y. Então, menos 2y. Você não vai juntar com z? Menos 2y com z vai dar menos z. 6 vezes menos 2 vai dar menos 12. Junto com 1, isso aqui, menos 12 com 1 vai dar menos 11. Pronto. Já eliminando esses dois carinhas. Falta eliminar esse. Aí, para esse caso aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Deixa eu abaixar aqui. Está vendo que tem um fator 2 para todo mundo aqui? Você reparou que esse primeiro carinha, o fato dele ser 1, ajuda bastante. Então, aqui, eu vou forçar aparecer o 1 para poder simplificar as minhas contas. Então, aqui, como aparece o 2, eu vou dividir toda essa linha por 2. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Vai ficar x mais y mais z igual a 6. y mais z igual a 5. Por quê? 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Beleza? E aqui, eu não mexi nada. Vou manter. Beleza? Agora, a primeira linha está beleza, a segunda linha está beleza e a terceira. A gente vai eliminar esse carinha. Como? Eu tenho 1 aqui. Eu quero forçar a aparecer quem? Se nessa linha está com menos 3, é que eu quero aparecer 3 aqui. Então, eu faço aparecer o 3, multiplicando e depois somando. Beleza? Então, está bom. Como que vai ficar? Vai ficar x mais y mais z igual a 6. Copia a primeira linha. Copia a segunda linha. E agora faz y vezes 3, 3y. Menos 3y, tchau. Sumiu, não precisa escrever nada. E agora aqui, 3z menos z, vai ficar quanto? Vai ficar 2z. Certo? 5 vezes 3, 15, menos 11, vai ficar 4. Pronto. Então, aqui está a forma escalonada. E para achar o valor de x, y e z é muito fácil. Porque, olha só, eu quero encontrar esses valores. O que vai acontecer? Pega essa primeira, essa última aqui. Você não tem que 2z vale 4? Se você passar o 2 dividindo, o z vale 2. Beleza? Se o z vale 2, você tem que y mais z vale 5. Como z vale 2, y mais 2 tem que valer 5. Ou seja, y tem que valer quanto mais 2 assim? 3. Beleza? Agora, pega a primeira, x mais y mais z igual a 6. Bom, y vale 3, z vale 2. Então, 2 com 3, 5. Passa para o outro lado. Menos 5, ou seja, o y vale 1. Beleza? Então, a gente tem como resposta aqui, 1, 3 e 2. Certo? Então, aqui, o x vale 1, o y vale 3 e o z vale 2. Então, a resposta 1, 3 e 2. E só para comparar o que a gente tinha feito no vídeo passado, né? Comparando a resposta, 1, 3 e 2 também pelo método da regra de Cramer. Beleza? 1, 3 e 2 e pelo método de escalonamento também. Tranquilo? Então, são dois métodos que servem para a gente encontrar as respostas de um sistema linear. Beleza? Bom, eu tinha prometido deixar aqui os exercícios, certo? Eu deixei na aula já. Mas, para quem não veio, deixa eu pegar aqui, ó, um problema para vocês fazerem, tá? Então, o exercício aí é o seguinte, ó. x menos y, opa, mais não, menos 2z igual a 1, menos x mais y mais z igual a 2, x menos 2y mais z igual a menos 2, beleza? Façam esse exercício e a resposta é menos 11, menos 6, menos 3, tá? x vale isso, y e z. Opa! Então, esse sistema tem como resposta isso aqui, x igual a menos 11, y igual a menos 6 e z igual a menos 3, beleza? Então, é isso. Estudem e tamo aí. Falou, valeu!